Mais uma videoaula do Vamos Ler Geração Digital, desta vez tratando sobre alimentação saudável, um tema muito importante nos lares brasileiros justamente pelos problemas que podem ocorrer pela ingestão de alimentos que não sejam tão benéficos à nossa saúde, em contrapartida há muitos benefícios naqueles que devem ser consumidos diariamente dentro das nossas refeições. Para a gente começar a falar sobre alimentação saudável, primeiro a gente vai passar um vídeo aqui que fala exatamente sobre isso, como é a alimentação saudável do brasileiro e quais são os principais nutrientes, alimentos que a gente consome e deve evitar aqui no nosso cardápio. Não é programa de culinária, mas a conversa sobre alimentação saudável também começa pela escolha dos alimentos. A vida moderna nas cidades grandes, onde é comum morar longe do trabalho, deixa pouco tempo para o preparo da refeição tradicional dos brasileiros. Isso, mas a grande oferta no supermercado de alimentos ultraprocessados, que prometem praticidade e sabor, afastaram o brasileiro do arroz com feijão, dos legumes, frutas e verduras. Mas você sabe, comer bem deixa o organismo melhor e a vida mais fácil. Os produtos in natura, grãos, cereais, leite, carnes, ovos, pescados, frutas e verduras, garantem uma alimentação balanceada, que vai ter reflexos na sua vida. E nessa receita de uma vida saudável, vai só uma pitadinha de sal, gorduras e açúcares. Está comprovado que o consumo excessivo de sódio presente no sal e de gorduras saturadas aumenta o risco de doenças do coração. Troque o sal por ervas e temperos, por exemplo. E que tal escolher alimentos cozidos ou assados no lugar de frituras? Carregar no açúcar também faz mal. Aumenta o risco de obesidade, doenças crônicas e cárie nos dentes. O melhor é evitar o açúcar. Ou usá-lo somente em pequenas quantidades. Uma alimentação saudável, ela começa reduzindo cáries, que é um grande problema no Brasil. Reduzindo o infarto do miocárdio, que são as primeiras causas de mortalidade no Brasil. Reduzindo hipertensão, reduzindo a obesidade, que por si é a principal causa de diabetes. Então vale a pena investir, é um grande investimento comer bem. Dá pra mudar mais ainda. Se for adoçar o café, experimente utilizar apenas uma colher de açúcar em vez de três. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e no preparo de suas refeições. Melhor ingerir sucos de frutas naturais do que refrigerantes. Verduras, legumes e frutas devem ocupar o lugar de alimentos ultraprocessados. Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base de sua alimentação. Melhor ainda se forem alimentos orgânicos e agroecológicos. Experimente! Algumas recomendações importantes sobre alguns hábitos que a gente pode adotar na nossa alimentação cotidianamente. Principalmente em relação ao açúcar, ao excesso de óleo que deve ser também evitado. E dentro desse vídeo a gente teve um panorama sobre os tipos de alimentos. Mas afinal, quais são esses tipos de alimentos? Mais um vídeo que a gente vai trazer aqui vai explicar justamente quais são os tipos de alimentos e quais são os mais benéficos e aqueles que trazem malefícios à nossa saúde. Música Para termos uma alimentação saudável, é importante sabermos o que estamos comendo. E para isso, conhecer a classificação dos alimentos pode ajudar. Os alimentos in natura são aqueles que vêm direto da natureza, como as frutas, verduras, legumes e ovos. Os alimentos minimamente processados passam por fases como moagem, limpeza, refrigeração, pasteurização. E não são adicionadas outras substâncias. Por exemplo, o arroz, o feijão, as massas frescas, castanhas e nozes. Os alimentos in natura e minimamente processados devem ser a base da nossa alimentação. Também temos os alimentos processados. Estes devem ser consumidos com moderação, porque na sua produção é acrescentado sal, açúcar ou outra substância de uso culinário para melhorar seu sabor e aumentar o prazo de validade. Como exemplo de alimentos processados, nós temos os legumes em conserva, as compotas de frutas e o atum em lata. Os alimentos ultraprocessados são formulações industriais que contêm muitos aditivos químicos, como corantes, aromatizantes e conservantes. Alguns exemplos são as salsichas, salgadinhos, sorvete, pratos congelados. Devemos evitá-los ao máximo, porque eles não têm nenhum benefício para a nossa saúde. E não esqueça, a comida feita em casa é a melhor opção. Agora a gente vai passar algumas imagens que vão explicar um pouco mais sobre como funciona essa divisão dos alimentos e como eles são classificados na alimentação saudável. Primeiramente, a gente vai ter alguns grupos de alimentos que a gente vai trazer, como os cereais e os tubérculos, as hortaliças e frutas, as carnes e ovos e os grãos. Percebam que todos eles têm essa questão minimamente processados, ou seja, são naturais, vêm das espécies vegetais e animais. Então, esses grupos de alimentos contribuem muito para a gente na nossa alimentação. Na sequência, a gente tem uma divisão do nosso prato. Como é que ele pode ser com uma alimentação saudável? Vejam a divisão ali no canto superior esquerdo. A gente tem vegetais, embaixo frutas, proteínas saudáveis e grãos integrais. É muito importante, além da água. Esse que é um estudo elaborado pela faculdade de Harvard, pela Universidade de Harvard. Então, é muito importante a gente ter todos esses conceitos. Ali tem uma série de dicas que vocês podem trazer isso para o seu cotidiano. Na sequência, a gente tem que apresentar aqui a pirâmide dos alimentos. Uma coisa que é muito comum para a gente entender justamente quais são os principais alimentos que a gente deve ter aí no dia a dia através do Ministério da Saúde. Então, lá em cima vocês podem ver óleos e gorduras, açúcares e doces, uma porção cada. Em três porções, a questão do leite, queijo e iogurte, assim como carnes e ovos, uma porção, além das feijões e oleaginosas, também uma porção. Além embaixo, legumes e verduras, três porções, frutas, três porções também. E na base da pirâmide, a gente vê arroz, pão, maço, batata, mandioca. De preferência, tudo aquilo que é natural nas seis refeições ao dia, café da manhã, almoço e jantar com lanches intermediários. Além de praticar atividades físicas, no mínimo 30 minutos diários, que ajudam completamente aí para que a gente tenha essa observação dos alimentos e também uma melhor qualidade na vida, né? Lembrando que a alimentação saudável, ela está diretamente ligada com o organismo saudável, com a prática de exercícios físicos. Agora, para a gente ir complementando aqui, vamos trazer dez dicas importantíssimas através de um vídeo organizado entre o Ministério da Saúde e a Organização das Nações Unidas, que fala justamente sobre como o brasileiro pode se alimentar melhor em relação ao programa que foi lançado alguns anos atrás, como a gente vai ver na sequência. Você conhece o Guia Alimentar para a População Brasileira? É uma ferramenta simples que explica as diretrizes alimentares oficiais para a nossa população, promovendo uma alimentação saudável, acessível e de acordo aos costumes brasileiros. Você vai encontrar informação e recomendações sobre como comer adequadamente, escolhendo alimentos naturais e nutritivos e, ao mesmo tempo, promovendo o cuidado do meio ambiente e o bem-estar da sua família e comunidade. O Guia apresenta dez simples passos para alcançar uma alimentação saudável. 1. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados. 2. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. 3. Limite o consumo de alimentos processados. 4. Evite alimentos ultraprocessados, que são aqueles que sofrem muitas alterações em seu preparo e contém ingredientes que você não conhece. 5. Coma regularmente e com atenção. Prefira alimentar-se em lugares tranquilos e limpos, na companhia de outras pessoas. 6. Faça suas compras em locais que tenham uma grande variedade de alimentos in natura. Quando possível, prefira os alimentos orgânicos e agroecológicos. 7. Desenvolva suas habilidades culinárias. 7. Coloque a mão na massa, aprenda e compartilhe as suas receitas. 8. Planeje o seu tempo. 8. Distribua as responsabilidades com a alimentação na sua casa. 9. Comer bem é tarefa de todos. 9. Ao comer fora, prefira locais que façam a comida na hora. 10. Seja crítico. Existem muitos mitos e publicidade enganosa em torno da alimentação. Avalie as informações que chegam até você e aconselhe os seus amigos e familiares a fazerem o mesmo. Utilize o guia na sua casa, colégio, comunidade e serviço de saúde. Você estará ajudando a promover a saúde da sociedade brasileira. Hoje e no futuro. Então está aí o Guia Alimentar para a População Brasileira que foi elaborado justamente por especialistas na área e que ajuda bastante a não só escolher os melhores alimentos, como também ter os melhores hábitos em relação às nossas refeições. Para a gente fechar aqui, eu quero trazer a nossa sugestão de atividades, como sempre, que vai elucidar um pouco mais sobre como pode ser trabalhado esse tema em sala de aula. Primeiramente, dá para criar um mosaico em casa, na mesa da sua casa, com a ajuda de um responsável. Crie uma pirâmide com os alimentos em casa, como a gente mostrou ali, colocando os que devem ser menos consumidos, aqueles que devem ser mais consumidos. As fotografias que podem mostrar em imagens como a composição do seu prato, do seu almoço, da sua janta. Na sequência, a gente tem os vídeos, onde você pode entrevistar pessoas de outras gerações, pais, avós, tios, vizinhos, enfim, pessoas da sua comunidade, sobre como era a alimentação na sua época, o que mudou de lá para cá. E a pesquisa, na sua cidade, qual o principal alimento produzido no campo. Importante destacar que a região dos Campos Gerais e a região do Centro-Sul tem uma expansão agrícola muito grande, então é muito importante a gente trazer essa questão da pesquisa. Para a gente fechar, eu gostaria de passar aqui, como vocês podem ver na tela, os nossos parceiros, eles que contribuem para que o Vamos Ver Geração Digital chegue a milhares de alunos na região Centro-Sul do Paraná, nos Campos Gerais. Como vocês podem ver, a gente tem a Copé, o Governo do Estado do Paraná, a END, a Tetra Pak, os colégios CEPAM, Sagrado Família e Integração, aqui de Ponta Grossa, o CAIC, Ponta Grossense, além das prefeituras municipais de Ponta Grossa, Carambei, Castro, Piraídeo Sul, Jaguaraíva, Rebouças, Ipiranga, Irati, Fernandes Pinheiro, Imbituve, Teixeira Soares. Então, o nosso agradecimento aí aos parceiros que valorizam a educação e a formação dos nossos alunos aqui na região Centro-Sul e nos Campos Gerais. Lembrando sempre que essas videoaulas ficam disponíveis. abaixo aqui, como vocês podem ver nos endereços que a gente está passando, também aqui nós temos nossas redes sociais para sempre acompanhar as várias produções do projeto. Mais uma videoaula, vamos ver, alimentação saudável, um tema importante, e eu espero você até a próxima videoaula. Tchau, tchau.